Nesta época 17-18 e será claramente também o jogo que tem maior grau de dificuldade depois das partidas que o Benfica fez, vitória frente ao Nochatel, derrota com a Young Boys, vitória frente ao Betis e derrota com o Olcide. Este é um jogo que já vai medir mais a capacidade do Benfica. É um jogo com um grau de dificuldade maior que aqueles que o Benfica tem de frontada. Naturalmente que com o aproximar da primeira competição que é já no dia 5 para a supertaça com o Guimarães, naturalmente que estes jogadores se apresentarão. Há jogadores que nas épocas transatas foram titulares e continuam no banco. ...de Inglaterra por via disso mesmo. Vamos lá ver o que faz. Sálvio Temporeza dá atrás, joga para Pizzi, levantou bem Pizzi, bola para Jonas, Vera para o Servi, atenção pode marcar e gol, gol do Benfica, Franco Servi. Destaque rápido onde a circulação da bola existiu, o grande passe do Pizzi para Jonas que inteligentemente passou de cabeça para trás sabendo que não tinha possibilidades de finalizar e aparecendo o Servi a finalizar com o pé esquerdo porque o guarda-reste estava tapado, acabou por não ver a bola. Portanto, um golo de belo efeito com o entendimento dos jogadores envolventes. Muito bem Jonas, o Mertzakar depois fica no meio do caminho e o Servi chuta com a interação do golo. O Mertzakar está no meio do caminho, ficou... ...de estar a jogar no campo personal ou não, portanto mostrar a sua qualidade. Excelente trabalho defensivo, mas ainda há insistência e o remato e o golo do Tio Alcott. Não sei se não terá havido falta aqui o Kolasinac. Não, depois ali não sei, eu luto com o Pizzi, não sei se a bola não passa. A bola dá uma sensação que saiu um bocadinho, mas pode... Aqui... Aqui já não se vê. Pois já não se vê. O Kolasinac assiste para o Tio Alcott fazer o golo do empate. Nestas circunstâncias é... Que se facilitou, porque ele protegeu a bola, mas podia ter posto a bola fora o Pizzi nestas circunstâncias. O jogador acabou por lhe dar um toquezinho que foi o suficiente para o desviar da bola e acabou por sofrer o golo. Cá está o Tio Alcott a fazer e libertou para Kolasinac. Com o Coquelin, o Alcott a fazer o 2-1. Tio Alcott só teve que encostar a fazer o 2-1 para a equipa do Arsenal. Bem trabalhado agora, com também o envolvimento de Coquelin no ataque. Também de Kolasinac. E a bola a ser centrada na zona central e o Tio Alcott aparecendo a fazer o golo. Aqui está a Iobi, trabalhar com o Coquelin. Depois Kolasinac, Coquelin e o Tio Alcott a fazer o 2-1 para o Arsenal. Uma jogada bem delineada pela parte do Arsenal. Onde quando chega aquela zona, a finalização naturalmente que era evidente. Uma falha do Sálvio na intersecção da bola. O que acabou por fazer o desequilíbrio na defesa e ficar tudo à mercê do... na segunda partida deste troféu Emirates. Seferovides vai ganhar sobre Mertzáquer. Joga as duas, bola para Pizzi. Pizzi para Jonas pode marcar. Jonas, a bola só para Sálvio. Pode marcar Sálvio. E ronda do Benfica. Toto Sálvio. A atacar é outra doença. Toto Sálvio. Muito bem. Pizzi pressiona Mertzáquer. Depois, muito bem a antecipação do Pizzi. Sempre envolvido no jogo. O Jonas dá para o Sálvio. E o Toto Sálvio a meter a bola no fundo da baliza. A fazer o 2-2 para a equipa do Benfica. António Veloso. Estou no fundo para dizer que a maior parte dos bolos nascem de erros das equipas. Neste caso, também foi uma bola perdida numa local onde não se devia. E o Benfica muito bem a pressionar e a desenvolver a questão ofensiva e acabar por chegar. Muito menos vezes pelo lado direito. Nelson mete a bola para a zona de Giroud. Bola Luizão ganha. Atenção a bola a sebrar para o Alcote. Giroud. E... Alto-golo. Alto-golo de Lisandro. Fazer alto-golo o Lisandro. Sem que as rodas ficassem em forte jogo. Sim. Aqui o Luizão corta bem, mas depois há insistência. Estava o... O Lisão estava por um jogo. E o Tio Alcote a meter a bola para o alto-golo de Lisandro. Fazer o 3-2 para o Arsenal. Primeiro... Em um primeiro momento um bom corte de Luizão. E depois não sai. Com rapidez da zona defensiva. O Alcote. O Alcote a largar a bola para o Nelson. O Nelson pode tirar o cruzamento. Bola centrada para Giroud. Tirou isto. 4-2. Giroud. A fugir a Buta. De belo efeito. Naturalmente com uma desatenção. Porque o Buta neste caso concreto estava a olhar para a bola e não olhou para o jogador. Porque estas coisas quando não se vê uma delas sempre somos a acabar por não conseguir os objetivos que é eliminar. No entanto, dizer que o Benfica perdeu alguma desorganização. O que faz com o Benfica. Bem para Kolasinac. Cruzamento para Giroud. Largou para Iobi. E arrematou o gol. 5-2. Marca Iobi. Fazer o 5-2 para a equipa do Arsenal. Trocou a bola mais com maior velocidade e chega ao 5-2 a equipa dos Gunners. Como eu estava a dizer há pouco, de facto o Benfica tem muita gente na linha defensiva. Mas ninguém, aliás estão todos na expectativa. Portanto quando não se marca depois acontecem estas situações. Também é natural que depois de tanta mexida os jogadores ainda não.